Olá meus girassóis, toda luz do mundo, a paz e a bênção de Santa Sara e de todos nós ciganos, olha aqui a sua Cigana de Luz, nosso encontro marcado às quintas-feiras, hoje 21 de março de 2024 e a Cigana trazendo mais um conteúdo que vocês me pedem, vocês colocam nos comentários e a Cigana traz, hoje olha a chama desta vélula, sim girassóis, muita, muita gente me pediu sobre, para começar, feliz ano novo, e aí Cigana, tá doidinha da Silva? Não, para astrologia, o ano novo começou ontem, dia 20 de março, sim, então na astrologia, segundo os astros, evidente, nós entramos no ano novo, então sabe aquelas pessoas que ainda estão meio deprimidas, estão meio, né, desesperançosas, Ai Cigana, nada acontece, na verdade, o ano começou ontem, dia 20 de março, e é a partir de então que muita coisa vai começar a mudar e muita previsão que a Cigana fez vai começar a acontecer, sim, eu sempre falo, Cigana tem mais de 600 vídeos gravados, clique em vídeos, porque muitas coisas que vocês me pedem eu já fiz lá atrás Eu não poderia deixar de trazer para vocês, o que podemos esperar agora, sobre a influência de Saturno, Saturno, e Saturno, muita gente tem medo de Saturno, e nós estamos, o mundo, com a regência de Saturno, o que podemos esperar? Sim, através das cartas, lembrando, que eu simplesmente sou um instrumento aqui, eu revelo através das cartas, o que a esfera de luz me permite ver e revelar no momento, e vamos saber através das nossas cartas, do baralho Cigana, estou com duas hoje, sobre o que podemos esperar, lembrando, que já estamos com a energia de Saturno desde 2017, E essa energia vai até o final da transição planetária, que é em meados de 2053, não, que é em meados de 2053, 52, 53, exatamente, não me enganei não, ou seja, mas o que acontece? Nós estamos na regência mundial, este ano de 2024, também de Saturno, eu não vou explicar com detalhes aqui, senão esse vídeo vai ficar extenso, e eu vim trazer as previsões, do que podemos esperar, no mundo, sobre a regência de Saturno em 2024, que Saturno é o pai da cobrança, que Saturno é aquele pai rigoroso, que cobra tudo o que você fez, e o que você tem feito, isso serve, entenda bem, para todos nós, lembra que eu sempre falo, que além do retorno é implacável, e dela absolutamente ninguém escapa? Pois bem, pois bem, Saturno veio para cobrar, e cobra pesado, então, quem não deve não teme, pois é, e Saturno também abala as estruturas, e nós estamos falando de estruturas, em matéria de realização pessoal, em matéria governamental, no mundo, em tudo, Saturno é um ano muito forte, entende que nós estamos com a energia de Saturno desde 2017, no entanto, entramos, agora em 2024, com a regência de Saturno, ou seja, é um ano que bateu e levou, é um ano que começou agora, ontem, dia 20 de março, é um ano onde podemos aguardar mudanças significativas, e situações nunca vista antes, Saturno, não é para brincadeira, só para os fortes, como eu digo, e eu quero ver o que a espiritualidade de luz pode nos trazer, de previsões, sobre Saturno, em 2024, vamos lá? Hoje sem delongas, com a permissão de vocês, mesmo porque a energia de Saturno é muito forte, e a cigana, né, está pingando aqui, olha a vela, não precisa falar muita coisa, então, para que fazer um vídeo muito extenso e a cigana correr o risco de desmaiar aqui em cima da mesa? Dois baralhos hoje, o que podemos aguardar desse astro tão correto? E as pessoas têm medo, tendo em vista que a lei da causa e efeito agora, a partir de ontem, pode esperar, para tudo, para tudo, e do mundo, o que podemos esperar? Porque Saturno também tem a ver contradições com aquilo que é correto, ou seja, ou você vai para frente agora com Saturno e trabalha a sua energia de forma a se expandir e estar apto à quinta dimensão, ou você vai morrer na praia, você vai retroceder, não vai ter jeito, entendem? E todos nós sofreremos essa influência, ninguém escapa, nem os mais poderosos. Vamos lá, então. Eu peço aos meus mentores de luz, eu só estou bagunçando toda a mesa. Eu peço aos meus mentores de luz, que nos tragam previsões, que me usem como instrumento para trazer de forma objetiva e clara aos nossos direções sobre o que podemos esperar, sobre a influência, sobre a regência, neste ano que começou ontem, no ano astrológico, de Saturno sobre as nossas vidas. Sobretudo, por favor, me tragam essas revelações. Regência, influência, universal de Saturno, da Miss, ó. Forte, né? Ó! Olá! Sentem e apertem os cintos, porque lá vem, pelo visto. Lembrando que o nosso próximo encontro marcado é agora, aos domingos. Eu tenho dois encontros marcados, eu só avanço com vocês. Às quintas e aos domingos, então, coloca aí nos vídeos, sugestão, né, coloca aqui nos comentários, sugestão para o vídeo agora de domingo. Mas antes, maratone os vídeos da cigarela para não pedir o que eu já fiz, sabe? Por favor! Vamos lá, gerações. Olha! Gerações! Não está fácil, não. Mas vamos lá. O que podemos aguardar? O que podemos aguardar? A flor de energia. Previsões para 2024 no mundo, sobre a regência, sobre a energia, sobre a influência de Saturno. O que podemos aguardar? Tchau, tchau! 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 Energia tão forte, eu não consigo embaralhar as cartas. Deixa eu trazer. Estou muito curiosa. Abertíssimo jogo, hein? Eu falei pra vocês que ia haver coisas pesadas. Lembra aquelas previsões, direções? Mas 2024 não será um ano fácil. E até agora foi meio... digamos que foi meio morno, não foi? Mas agora, a partir de abril, por quê? Eu falo abril, por quê? Estamos no final de março. Entramos no ano universal de Saturno ontem. Mas olha... Não é que a regência... Entendam bem. Não é que a regência de Saturno não é ruim. Ele é forte. Saturno, ele vem representado aqui pela foice, o corte. Como eu falei... Aquele pai... Daqueles pais antigos, né? Nossos avós... Nossos bisavós... Que as crianças não tinham a liberdade que tem hoje. Era tudo muito correto. Não pôde sair da linha. Esse aqui... Ou seja... Sabe quem anda fazendo muita besteira? Seja alguém da política... Não falando do mundo... No mundo... Que eu trouxe aqui a nível mundial. Sabe aquela pessoa que... Tá pisando na bola com a família faz tempo? Sabe aquela pessoa... Aquele marido que vem traindo a esposa faz tempo? Fazendo a esposa de besta? Ou vice-versa? Ou seja... Ano de Saturno. Você não vai escapar. Aqui, ó... Foice. Eu, um ano... A casa... Da vida... É muito forte esse jogo. Eu tenho a vida... E a morte. Nem essa palavra eu posso usar aqui. Eu quero que vocês entendam... Que o YouTube... Ele tem... Um caça-palavras lá... No sistema deles... Que tudo que a gente fala... Que ele achar que não é... Pra todos... Como se fosse um cavalo alado... Cor de rosa... Cheio de estrelinha... Ele prejudica a gente. Então por isso que... Eu tenho que muitas vezes... Não poder falar muita coisa que eu preciso falar aqui. Né? Mas aqui eu tenho a vida... Olha aqui o centro do jogo como casa principal. Eu tenho a vida... Que é representada pela árvore. Árvore da vida. E no outro... Eu tenho... Que é representada pelo sarco alfago. Ou seja... Também... Agora a partir de abril... Tá? Na verdade... Aqui me vem... Eu não gosto de dar prazo... Desde que entramos nessa transição... Eu não estou gostando muito de dar prazo... Mas eu vejo... Que a partir do dia... Hoje é 21. Nós entramos no ano universal de Saturno ontem. A partir do dia 25... Cada um de nós... Vai começar a sentir de forma única... Essa regência. E não vai... Isso é só o começo. É só uma amostra grátis. Nós teremos... Muitas perdas... Neste ano... De 2024... De Saturno. Mas que são perdas necessárias... Pra renovação. A vida é uma roda... A roda gira... A gente está por baixo num dia... No outro... A gente está por cima. Ou seja... Pra dar espaço pra vida. Vocês estão vendo que a regência de Saturno... Vai até o final... A transição planetária. Nada é por acaso... Não existem coincidências... Pra espiritualidade... Gira só... O vídeo de hoje é muito sério... Dá pra vocês ver pelo meu semblante aqui. Pra que exista... A vida... Pra que exista... A vida... Com qualidade... Com respeito... Com honra... Vai ter que haver a limpa. Vamos sentir... Já a partir do dia... Volto aqui... 25... Inscreva o que a senhora está falando... Já situações muito delicadas... No mundo. Uma coisa que me chamou muita atenção... Coisas que estavam... Pôde ter a ver... Com vidas fora da Terra... Que existe... Evidente... Mas que se estavam se escondendo... Sete chaves... Venham à tona... O que está oculto. Então... Muitas situações... Inclusive barbaridades cometidas... De pessoas... Contra pessoas... Virão à tona... Estou falando do mundo... A partir de abril... Ou seja... É como se a gente entrasse num avião... Que começasse... Mais ou menos... Parece que a viagem vai ser tranquila... De repente ele entra em turbulência... E essa turbulência vai até dezembro. Muitas coisas... Que estavam ocultas... Em relação... A atos... De... Desumanidade... A atos... Ilícitos... A atos... Relacionados a uma série de situações... E também... Coisas escondidas... As sete chaves... Virão à tona. Outra coisa que me chamou muita atenção aqui... Para a gente tomar muito cuidado com as nossas crianças... Porque me veio as nuvens... E a casa 13... Então... Geralmente... Essas casas... Combinado... Têm a ver... Com... Situações delicadas... Que... Têm a ver com as nossas crianças... Crianças... Eu me refiro a crianças... De 10 anos para baixo... E eu tenho um filho de 8 anos... Então... A atenção... Vai ter muita... Muita sumiça... Muito mais do que já temos tendo... Ou situações que possam... Colocar em risco as nossas crianças... Então... É um ano... Sabe aquele pai que gosta de ir para a praia... E ficar ali no celular... Ou aquela mãe que gosta de colocar o biquíni fidental... E deixar o filho brincar... Não faz isso não... Faz isso não... Faz isso não... Porque eu não estou falando só de sumiços... Estou falando de perdas... Nuvens... É um período delicado... Dois mil e vinte e quatro... A partir de abril... É um período muito delicado... Tá... Que se confirma... Me vem a casa três... Como a inocência... E me vem a casa seis confirmando... Duas casas das nuvens... Muito cuidado com as nossas crianças... Em geral... Vem vírus também que possam atingir... E demora... Talvez eles demorem... Para descobrir que vírus é esse... Que está atingindo crianças... Tá... Então... Atenção redobrada com seus filhos e netos... Como nunca visto antes... Não pisque... Vai no mercado... Não solta a mãozinha dele para ele procurar o que ele quer... Não... Não façam isso... Nuvens... Ventos... Outra coisa que vai ter em excesso... Aqui está mais claro do que isso é impossível... Eu tenho peixes... Eu tenho âncora... E eu tenho... Urso polar... Eu fiz um vídeo... Acho que mais um ano ou dois atrás... Que eu falei sobre o derretimento das geleiras... A gente está acontecendo... Mas... Podem esperar... Por essas três cartas... Nós estamos tendo... Um calor... Nunca visto antes... Na história... E se gana... Já tinha falado... Que coisas nunca vistas na história antes... Como aconteceriam este ano? Por exemplo... Esse calor extremo... E proferiu o extremo... Nunca visto antes na história... Você está preparado? Está tão forte o jogo... A energia de Saturno... Ela é tão forte... Haverá... Inevitavelmente... Força... Força... Extrema... Dos mares... Aqui... As três cartas... Haverá... Força... Extrema... Dos mares... Os mares avançarão... Você está falando de tsunami... Eu estou falando que os mares vão avançar... Não é muito tempo... Que a gente está tomando conta da natureza... Em relação ao mar... No mundo... Eu posso garantir... Que eles vão mostrar... Onde é a limítrofe do homem... E dele... Teremos... Neve... Aonde... Nunca teve... Teremos... Embarcações... Paralisando... Por conta de geleiras... De pedaços de gelo... Enormes... Paradas no oceano... Ou seja... Haverá... Frio extremo... No mundo... Frio extremo... Nunca... Visto... Antes... Força das águas... Força dos rios... Especialmente... Dos mares... Você mora perto da praia... Toma cuidado... Porque é agora... Que vai começar... Haverá também... Nós estamos num ano... De justiça... Saturno... Gosta do que é certo... O que é feito... Se você plantar flores... Você vai colher flores... Se você plantar espinhos... Só que agora... É o que você plantou. Então... A casa da montanha aqui... Ou seja... Será um ano... De choros... Mas de muitas alegrias também. Porque... Aquela justiça que a gente vinha... Esperando os caminhos se abrirem... Para que tenha um suciço... Em muitas situações... Casa da... E novamente... A casa 30... Acontecerá. Eu não vou falar nesse vídeo... Do Brasil. E sabe por quê? Porque eu estou cansada... De ter que limitar a minha língua. Eu estou cansada... De viver num país... Onde a gente não pode falar nada. Ainda mais aqui... Nessa plataforma... Onde eu venho sendo prejudicada... Ó... Demais. Então eu não posso falar... O que eu vi. E eu quero algo mais detalhado. Pro Brasil. Pro Brasil especialmente. Então... Como eu sou obrigada... A limitar o que eu falo aqui... Eu vou trazer... Para os assinantes... Do clube dos direções. A cigana... É sacanagem... Ela não é. Sacanagem... É o que o YouTube está fazendo comigo. Porque a monetização... É dinheiro de pinga. A cigana... Não vai conseguir alimentar os bichos dela com grande luz. Eu agradeço muito a cada um de vocês... Que é membro deste canal... E que me ajudam com o Pix também. Porque... Meu marido teve que cobrir... Os custos... Com os animais este mês. Porque não dava. Porque o YouTube... Nesse lado. Então... Eu criei o conteúdo extra... Que é uma outra plataforma... Não foi para sacanhar ninguém aqui. Foi porque eu preciso revelar coisas... Falar coisas... E citar palavras... Que eu não posso dizer aqui. Como é... O que eu estou vendo... Em relação... A influência de Saturno no Brasil. Então... Eu vou trazer... Para você que é assinante do Clube de Gira Sol... Da plataforma VIP... E como que eu faço? Você vai clicar... Aqui na descrição deste vídeo. Clica. Vai aparecer... Clube dos Gira Sols. Clica. Por quê? Muita gente vem pedindo para fazer sobre o imperador. Vocês estão querendo que eu perca o canal... E eu não falo com mais ninguém, né? Tem lá. Vídeo dele. Tem vídeo sobre situações... Nunca faladas... Dentro do YouTube... Por vidente... Nenhum... No mundo. E o valor é muito acessível... A 15 reais por mês. E você vai ter conteúdos semanais... Por um ano... Com coisas que eu não posso trazer aqui. Mas eu levo com muita alegria para vocês... Lá. Então... Se vocês quiserem saber... Sobre essa regência de Saturno... Eu vou trazer... Agora... Fora os outros vídeos que têm bombásticos... Inclusive com previsões... Todas elas, né? Detalhadas... Que a Cigana fez... Sobre coisas que estão repercutindo agora na mídia. Então... Eu vou trazer... Para o Clube dos Assinantes... Clube dos Gerações... Essa previsão especialmente... Da influência... Da regência de Saturno... No Brasil. E eu posso dizer para vocês... E de arrepiar o pelo do braço. Mas dando continuidade aqui... Como eu falei... É um ano de perdas... Mas são perdas... Necessárias. É um ano também... Aonde... Veremos a natureza... Se rebelando. Casa da Torre. E consequentemente... Casa dos Ratos. Por isso que eu falei... Imagina o que eu estou sentindo do Brasil. Sabe a mídia prostituta? Que vem enganando vocês há tanto tempo... Vai começar a sofrer as consequências também. O que eu falei... É um ano de cobrança. Kármica? Sim. Lindo a causa e efeito. Vocês vão ver... A mídia... Podre... Caindo. Um efeito dominó. Vocês virão governantes do mundo... Que aprontaram todas... Governantes... Políticos sujos... Colhendo... Cada semente daquilo que aprontou... Nos últimos anos. Vocês virão aquela pessoa... Que maltratou os animais... Que abandonou um animal na rua... Que judiou de um bicho... Judiou de uma criança... Judiou de um idoso... Sofrendo consequências... Ao nível. O que eu quero deixar claro... É o que o Saturno traz... A nível mundial... É exatamente aquilo... Que nós fizemos. É a cobrança. A gente vai sentir pena... De muita gente... Devido às situações... E consequências... Que a pessoa vai... Viver... Mas você não imagina... O que aquela pessoa aprontou. E ela simplesmente... Vai estar pagando. Moeda por moeda. É forte demais isso... Não é? Mas ao mesmo tempo... Também... Nos traz... Um certo conforto... Um certo alívio... Porque quem é justo... Quem é digno... Quem é correto... E vou dizer mais... Por essa energia... Que eu estou sentindo aqui... E posso falar com propriedade... Dá para pegar... Não... Está muito quente... Fora que está quente... A energia de Saturno... Quente... Pesada... É forte... Eu posso dizer com propriedade... Que ninguém... Absolutamente... Ninguém... Vai escapar... Da influência de Saturno... Este ar... A pessoa... Pode querer mandá-la de luz... Muita gente procura mandá-la de luz... Mas se for... Mas se for... Eu não vou ter permissão ali na hora... De fazer toda a limpeza no seu perespírito... Você vai ter que merecer... Porque vai além de mim... Eu faço mandá-la com toda a minha energia... Tive procuras... No ano passado... Estou tendo muita procura... Este ano... Abri até um dia a mais para mandá-la... Este ano... Antes eu só fazia aos sábados... Agora eu estou fazendo também... As... Terças-feiras... Porque a procura aumentou muito... E tem um número limitado para fazer... Evidente... Porque... As pessoas sentiram o retorno da mandá-la... Quem fez o ano passado... E quem faz a mandá-la comigo... Se sente muito melhor... Afinal eu afasto... Negatividade... Inveja... Tudo... Que trava a vida da pessoa... Mas a pessoa tem que merecer... Aliás... Para quem quiser mandá-la de luz... Nos procure... No WhatsApp... Descrito aqui na foto de capa... Meu assistente Igor... Não por ligação... Por mensagens escritas... Ninguém vai escapar... O ano do Saturno... É o ano onde... A coerência... A verdade... A lucidez... A justiça... A cobrança... Virá... Para todos... Então para você que faz mal... As pessoas vão sentir pena de você... Porque exatamente... Sabe aquela pessoa que mata gato envenenado? Você vai sentir a dor... Que aquele bicho sentiu... Dentro de você... Antes de você fazer a passagem espiritual... Você vai sentir cada dor... E cada órgão... Que aquele bicho sentiu... Pois é... Podem esperar... Que tudo o que a cigana falou aqui... Tudo o que a cigana trouxe de revelação... Você vai sentir... Na pele... A partir do dia 25 agora... Uff... Todos nós vamos sentir... Se você foi... Uma criatura boazinha... Que procurou ter empatia... Fazer o bem para o próximo... Se você é uma criatura... De Deus... Que procura justiça... Você terá... Mas podem aguardar também a força da natureza... Porque ela vai se rebelar... E vai tomar de volta o que é dela... Bom... A energia está demais... Então... Lembrando... Clube dos Geraçóis... Vou trazer... O que que é energia... Porque é forte... O que eu vi aqui... Eu senti... E eu quero tirar com mais detalhes... Vou trazer para o Clube dos Geraçóis... A regência... Para o nosso Brasil... Para a nossa terra... Então... Assina lá para o Clube dos Geraçóis... Ajuda muito a Cigana... De verdade... A da continuidade... E eu posso falar... Sem papas na língua... Tá bom? Bom... Meus Geraçóis... Eu deixo a todos vocês... A minha benção cigana... A proteção da nossa mãe Santa Sara... Nossa padroeira... Que ela cubra cada um de vocês... Com o manto dela... Que nosso Papa de Santo... Todo-Poderoso... E nosso Mestre Jesus... E seja presente na casa... No coração e na vida... E nas atitudes de cada um de vocês... Até domingo... Com o vídeo... Com a sugestão que você colocar aqui... Se Papai do Céu permitir... Santa Sara nos abençoar... Fiquem na luz... Precisaremos... Que haja luz... Gratidão... Gratidão... Gratidão...